Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez trazendo aí um vídeo insanamente insano Rapaziada, quem assistiu o meu último vídeo aí, é... A Garena vai lançar né, vai lançar um mini lançador, muito brabo aí Quem assistiu o último vídeo viu né É igual a plataforma de salto que a gente já conhece, aquela plataforma verde Porém essa aí é portátil né, você consegue carregar na sua mochila E quando você precisar de um lançador, você consegue jogar no mapa e utilizar ele Mas o que a gente vai tá fazendo hoje aqui mano? A gente vai tá tentando subir no pingolão né, no pingolão, pingolão é mais difícil né pessoal Com esse mini lançador, só que qual que é a ideia? Eu quero tentar encontrar aqui dois lançadores, deixa eu ver se tem cara caindo no paraquedas Que a gente já mete aquela bala ali e já garante o toco Sai pássaro, vagabundo Caraca, sério que não veio ninguém pra cá mano? Deixa eu ver se tem cara pra cá mano Não é possível que não tenha um boteco caindo no paraquedas galera Eu tô com a águia ainda, caiu ninguém pra cá rapaziada Caramba, mas enfim, vamos procurar pessoal, esse novo mini lançador Comenta aí se você já viu esse mini lançador, se você perdeu meu vídeo Se você perdeu não tem problema, você fala Ó Binho, não cheguei a ver não, esse vídeo não recomendou O Youtube não me mostrou como que é esse mini lançador Comenta aí se você não viu E quem viu já sabe como que funciona aí Esse mini lança, mini lançador né Beleza? Então galera, só vou pedir pra vocês deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sino porque aí vai ser muito difícil aí Da gente tá encontrando Esse mini lançador Caraca tropa, era pra eu ter arrumado o gráfico Eu acho que não tá no ultra Tá meio cagado aqui a qualidade Mas ok Então vamos descer aqui na Catu Caramba, tá horrível Ó, provavelmente eu acho que esse lançador aí Esse mini lançador Ele é encontrado mais em local onde tem bastante casa, tá ligado? Eu encontrei Eu encontrei dois em casas E alguns E um outro lá do vídeo Do lado do container Não é fácil encontrar ele, tá? A Garena não quer tá mostrando aí Que quase ninguém viu Acho que eu fui um dos primeiros a postar o vídeo Desse mini lançador E a gente já vai Tá dando aquela aprontada, né? Porque nós não Aqui, achei Não, achei não Esse aqui é Esse aqui é o kit Oh, parece o mini lançador Porque ele tem uma luz roxa embaixo também Também tem uma luz roxa E tem um vagabundo aqui, mano Tá maluco, moço Ou pior, galera É que esses boots, bicho, dá dano, hein, mano? Essas feras aí Dá um daninho nervoso Deixa eu ver se tá saindo o áudio Ixi, tá bem baixinho, né? Agora eu acho que tá um pouquinho mais alto Eu acho que é o som do jogo, pessoal Deixa eu dar uma aumentada aqui Eu aumentei no... Ah, tá Do jogo mesmo Deixa eu ver aqui como que tá agora Agora sim Agora tá dando... Tá dando pra escutar, rapaziada Galera Como esse aqui é o servidor avançado A renderização é meio cansada, tá ligado? Já tá... Já não tá no ultra, né? Mas tem alguns lugares, algumas casas Que tão meio bugadinha, né? Porque esse servidor aqui a Garena utiliza Pra testar coisas, né? Opa! Pra testar novas coisas que eles vão lançar antes Então vocês não conseguem pegar esse mini lançador aí, ó Jogando no Free Fire normal Só consegue no... Só consegue no Free Fire avançado Beleza? Caraca, tropa! Será que a Garena removeu, véi? Garena, não disse que você removeu O nosso mini lançador não, pistoleira Preciso desse mini lançador Mas assim que a gente pegar, galera O que que eu tô... Eu queria, na verdade, dois, né? Eu precisava de dois mini lançador Pra gente pegar, subir em cima da... Pra não subir direto no pingolão, entendeu? Primeiro sobe em cima daquele galpão E depois a gente tenta no pingolão Que eu acho que esse mini lançador não vai ter força Pra tá lançando a gente Opa! Boteca ali, ó Eu acho que esse mini lançador Ele não vai ter força pra tá lançando a gente Em cima do pingola E até agora nós não encontrou, rapaziada Não encontramos aí Mas é isso Então, galera, ó Todos os dias Vocês que gostam de live Não sei se vocês gostam de live Tô fazendo live todo dia aí Na Bigo Live, tá, pessoal? Duas da tarde Só você chegar lá, tal A gente vai jogar bastante sala personalizada Nessas salas aí, cansadas Que o povo faz não, tá, pessoal? É... Eu sou conhecido como o rei das salas Ave Maria Por quê? Porque a gente faz diversas salas, pessoal Esconde-esconde Polícia-ladrão Mestre vs Ouro Procurando Dino Salas de parkour Sala de carrinho de bate-bate Sala de labirinto Mano, a gente faz sala que vocês nunca jogaram na vida de vocês, mano Então, pessoal Pra vocês não perder O link tá na descrição Baixa a Bigo Procura lá Canal do Bim Tá bom, pessoal? Procura lá Canal do Bim Que vocês vão Parar lá na nossa live Todo dia Duas horas da tarde É, galera Tá difícil pra achar esse mini lançador, hein? E tem um boteco aqui Eu vi, tá, pessoal? Sei que vocês devem estar desesperados Pô, o Bim não viu o cara, velho Vi sim, rapaziada Vi sim Aqui ele, ó Calma, menininha Deixa eu ver se... Deixa eu ver se por aqui Aqui foi a vez que eu achei, né? O que eu tinha achado o mini lançador? Não, não é possível Será que a Garena atirou, velho? Garena, não me diga que vocês removeram o mini lançador Achei 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 Achamos, rapaziada Não é fácil, pessoal Já vou deixar avisado vocês aí Que não é fácil Achar esse lançador É... Vai ter gente que não vai dar nada, galera Vai dar nada pra esse mini lançador Mas eu acho que ele vai ser muito utilizado Em campeonato E um monte de coisa aí Porque vai deixar a sua equipe safe demais, velho Em cima da Factory Em cima... É... Do pingolão Quer dizer Pingolão a gente vai testar agora Pra ver se a gente consegue subir Né? Mas eu tenho quase certeza Que não tem como, pessoal Porque o pingolão Ele é muito alto Ó, tem um loot ali Pô, não é possível Os botecos não pegam esse mini lançador? Acho que eles não pegam Ih, o pior é que vai fechar pra cá, mano Vou ter que correr Vamos ter que correr aí Pra gente ver se vamos conseguir subir no pingolão Eu acho que direto Não tem como Tá ligado? Eu acho que diretamente Não dá pra subir no pingolão Mas a gente... Vamos ver, né? Vamos ver até onde O limite desse lançador, mano Caraca, tá longe... Ih, rapaz Vamos marcar o pingolão aqui pra ver Hum... Pingolão tá longe, hein, galera Ai, ai, ai Tô tomando, tô tomando Ô, boteco Tá maluco? É, tropa Eu acho que lascou Eu acho que... Opa, mais um boot Beleza Hum... Acho que não... Ah lá, lá, lá O pingolão, o pingolão ali, ó Caraca, tava perdido O pingolão fica aqui, mano Tá safe, tá safe, tropa Hum... É agora, pai Ih, caraca Tô na precisa Lembrei agora Tava jogando o modo zumbi Aí eu gosto de jogar, galera No modo... No modo preciso Pra dar mais dano No modo zumbi Que, inclusive Eu vou trazer pra vocês verem, mano É um modo novo aí Que a Garena lançou Meu Deus Tem muito bot aqui, mano Ah, tá de sacanagem, mano E esses bot Dá dano, hein, galera Esses bot Dá muito dano, mano Caraca Vou ter que tacar Opa Eu não posso matar todos, não, B Tem 12 só Se eu matar todo mundo aqui Lascou, rapaziada Dá lá o pingolão Vamos pegar já o lançador, né Já tamo aqui com o nosso lançadorzinho Mano Ah, onde será que é um lugar alto Pra gente conseguir pegar Esse pingolão Eu acho que não dá Galera Eu tenho quase certeza Que não vai ter como Esse mini lançador Ele tem um limite Rapaziada Ele tem um limite De De salto, né De impulsionamento Ó Aqui não tem nem como, cara Eu acho que aqui não tem nem como Mas eu vou Ai, ai Calma, Boteco Caraca, velho Vamos, vamos, vamos Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Antes que os bots venham Ah, não dá Não tem como Muito baixinho Vamos ver, vamos ver Hum Olha Olha onde a gente se lançou, galera Caraca, mano Ó Ainda bem que eu tô com 130 de vida Se cair aqui eu não Não me lasco Eu acho que não tem como, pessoal Na Factory talvez dê Né Depois eu vou trazer um vídeo aí Tentando subir na Factory Talvez dê, né Talvez dê pra gente subir na Talvez dê pra gente subir no No pingolão Mas tem que dar duas viagens, né Pessoal Ih, achamos mais um Achamos mais um, tropa Encontramos mais um lançadorzinho aqui, ó Ó Se eu tivesse pego dois Talvez daria Por quê? Porque eu subia um no galpão Né Subia um no galpão Ó, aqui se eu quisesse fugir dos botecos Eu fugia É só pegar o lançador, ó Ah, mano Não queria que acabasse Tem sete, mano Ai, ai, ai Calma, but Caraca, mano Olha esses botecos Ó, tropa Ó, ó Se liga Se você tiver cercado na ranqueada Você vem aqui, ó Põe o lançador O inimigo nem vai ver Ó, ó Já era Cês acham que não vai ser útil, né? Cês acham que esse lançador Não vai ser útil, né, tropa? Tá maluco, fi Tá maluco Melhor coisa que a Melhor coisa que a Garena já criou, mano Só capa Eu acho que vou ganhar, mano Tô sem gelo Porque esses bote aqui Dá um dano nervoso Ó lá, mais um Mais um aqui Não dei capa Mas tá valendo Falta só mais um, rapaziada Falta só mais um pistoleiro aí E é isso Vamos ver onde Onde que o vagabundo tá Então, galera, ó Eu vou trazer mais vídeo aí Que esse lançador Tentando subir na Factory, beleza? Vou tentar Vou tentar Acho que na Factory dá, mano Porque você pode subir Naquela parte amarela Da FAQ, né? Colocar o lançador E se lançar Ou então até do morro, mano Eu vou tentar subir Pelo morro Beleza, rapaziada? Aquele morrinho Que tem perto da Factory Vamos testar Esse mini lançador Pra ver se a gente consegue Chegar lá Beleza? Eita! Saúde, Bim! Ave Maria! Então vamos ver, pessoal Falta um Falta um E a gente já ganha Essa partida E fica atenta aqui no canal Pessoal Não se esquece De se inscrever Ativar o sino E deixar o seu like Cadê esse bote? Cadê esse bote? Muito importante Seu joinha, pessoal Muito importante Seu joinha Pro YouTube Recomendar nossos vídeos Pra vocês não perder Nenhum vídeo Porque normalmente Às vezes vocês nem Vê a nossa capinha Porque você não Deixa o like, né, pessoal? Então deixa o like Ó o lançador Ixi, onde tá Cara o lançador aqui, mano? Ah, não, não é não Isso aqui é o quê? Isso aqui é kit, mano Achei que era um lançador Parecia que tava erguido Mano, cadê esse boteco, rapaziada? Cadê esse bote? Que não tá aparecendo Aquele, aquele, aquele Aí, moço Será que não é mata na panelada? Ele vai virar Ó, o rá O bote tem rá aqui, rapaziada Ó Ele pressente que tem cara Atrás dele, ó E aí, menininha Eita miséria Tá de 12 Pistoleira Hum, o bote vai me matar Vem, bote Vem, bote Vem, bote Vem, bote Vem, bote Olha, correu Toma Panelada na cabeça Pra prender É isso, pessoal Ó Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Tamo junto, seus mitos É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui, falou, valeu Não perde o próximo vídeo A gente tentando subir Na Factory Com esse mini lançador Beleza, pessoal Tamo junto, valeu Falou, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau